A África é o segundo maior continente do mundo e abriga algumas das mais belas atrações, o que aumenta o destino de viajar em férias e passeios familiares. As pirâmides egípcias, as tumbas do faraó e o templo de Luxor, todos datados de milhares de anos, são as principais atrações do Egito. A cidade de Gizé, com os seus monumentos históricos, com a grande pirâmide de Gizé e Kufu, é um destino turístico mais popular. No Marrocos, Marraqués é uma das cidades mais vibrantes do mundo, com palácios icônicos e belos jardins. É um destino preferido. Argélia tem muito a oferecer, desde montanhas cobertas de neves até belas costas. Cidades como Argélia e Constantine têm uma mistura de estruturas coloniais tradicionais, islâmicas e históricas, dando-lhes um apelo urbano e moderno. As ruínas de Grande Zimbábue e o Parque Nacional de Uanga são alguns dos destinos mais populares. O Zimbábue abriga a maior cachoeira do mundo, Vitória Falls, uma das maravilhas naturais. Moçambique é um destino turístico popular em África, por causa das suas águas azul turquesa e praias encantadoras. Quando as pessoas pensam em expulsões de safári, o Quênia é talvez o primeiro país que vem a mente. O Massahari Marra tornou-se rapidamente um dos destinos de safári muito populares. A Tanzânia abriga alguns dos parques nacionais mais conhecidos de África, incluindo o Serengeti, um patrimônio mundial do Unesco com milhões de animais. Safáris e experiências relacionadas à vida selvagem são as mais populares para se fazer na Tanzânia, razão pela qual acolhe muitos visitantes. A Bacia do Congo abriga a segunda maior floresta tropical do mundo, depois da Amazônia. Um dos lugares mais selvagens do mundo, as savanas, os pântanos, os rios e as florestas da Bacia do Congo abrigam alguma das criaturas raras e indescritíveis. Um lugar é repleto de animais selvagens como gorilas, chipazins, bonobos, elefantes da floresta e muitas outras criaturas grandes e pequenas. Ao sabor africano salpicado de outros mundos, a ilha embala os dias ao som das mornas, do funaná, dos batuques e da morabeza quente que deixa saudade aqui em parte. Cabo Verde, como destino, oferece as suas extensas e emblemáticas praias de areia branca que se estendem ao longo de águas turquesa vitrias, perfeita para quem aprecia o sol e o relaxamento ou para a prática de desporto náutico que oferece o coração de qualquer ser humano que tem o privilégio de usufruir destas maravilhas.